Bom dia, família linda em Cristo Jesus, Vinícius Leandro do canal Mundo Precisa Mais de Deus, em mais um devocional diário para falar profundamente ao seu coração. Mas antes, eu gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal caso ainda não seja inscrito e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. O tema do devocional de hoje é, separe tempo para desfrutar da presença de Jesus. Meu irmão, minha irmã, essa mensagem é muito poderosa e eu queria partilhar a palavra que está em Lucas 10, verso 40. Uma passagem muito conhecida por todos nós. Diz assim, Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Hoje, eu começo com uma pergunta. Você está ocupado demais, meu irmão, minha irmã? Parece que hoje, em dia, todo mundo está ocupado. E, frequentemente, eu me deparo com pessoas que não vejo há muito tempo. E, quando eu pergunto como elas vão, eu sempre ouço. Estou muito ocupado. Estou correndo atrás. E, eu creio que isso é uma vergonha e um problema. Marta, ela também estava ocupada, conforme eu li na passagem. Ela estava ocupada demais para separar tempo para desfrutar da presença de Jesus quando ele foi à sua casa. Ela estava ocupada trabalhando e tentando impressionar Jesus e todos os outros. Ela queria que tudo estivesse certo e tudo estava certo, na verdade. O que estava errado eram suas motivações. Pega essa chave. Muitas pessoas falam assim para mim, mas Vinícius, como eu vou passar tempo com Jesus? Eu acordo muito cedo, eu trabalho, eu tenho isso, eu tenho aquilo para fazer. Sabe o que eu respondo para essas pessoas? Então, tá. A escolha é sua. Não tem muito o que falar. Agora, Maria, aqui nessa situação, por outro lado, ela agarrou a oportunidade de se sentar aos pés de Jesus e aprender. Olha o que diz em Lucas 10, 39. Diz assim. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Maria, ela sabia que o trabalho sempre estaria ali, mas Jesus não. Nós precisamos passar tempo regular de qualidade com Deus. Isso mudou minha vida, meu irmão, minha irmã. Não cometa o erro de tentar encaixá-lo no seu horário. Mas tome a decisão de colocá-lo em primeiro lugar. E de organizar o resto do seu horário ao redor do seu tempo com ele. Algumas pessoas também me procuram. Vinícius, tá acontecendo isso, isso, isso na minha vida, tá muito complicado, não aguento mais. Pá, 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 vários problemas. E eu pergunto, quanto tempo você tem passado com Jesus? Muitas delas não respondem. Outras respondem até. Mas falam que não estão passando um tempo de qualidade com Jesus. Aí está a raiz de qualquer problema que você está vivendo. Você não está passando tempo com Jesus. Não passar tempo com Deus é o maior erro que cometemos em nossa vida espiritual. Isaías 40, 31 nos diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles vão alto como águias, correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Passar tempo estudando a palavra de Deus, orando e tendo comunhão com Ele, nos transforma e nos torna fortes o bastante para suportarmos qualquer desafio que cruze o nosso caminho. A verdade desta questão é que realmente não podemos seguir em frente, a não ser que façamos a única coisa que Jesus disse a Marta que era importante. Ele disse a ela, no verso 42, que só uma coisa era necessária e que Maria escolhera a boa parte. Ninguém jamais disse em seu leito de morte, gostaria de ter passado mais tempo trabalhando no escritório. Você já ouviu isso? A maioria das pessoas que estão para morrer, desejaria ter investido mais tempo em seus relacionamentos. Se tomarmos as decisões corretas agora, não viveremos a agonia de lamentarmos mais tarde. Aprenda a reconhecer o tempo da sua visitação, aqueles momentos especiais em que Deus o chama para passar tempo com Ele. Quando Jesus bater na porta do seu coração, não responda dizendo, estou ocupado, volte outra hora. Dê a Ele as boas-vindas e desfrute da sua presença. E quando Ele não bater a porta, eu vou te falar algo que é muito importante. Quando você cria intimidade com Jesus e se apaixona verdadeiramente com Ele, você sempre quer estar com Ele. Você sabe que Ele mora em você e você é um só Espírito com Ele. Mas você não vê a hora de desfrutar da presença do seu noivo. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado Senhor por tudo que Tu és em nossa vida. Jesus amado, como é bom passar tempo contigo. Como é maravilhoso desfrutar da Tua presença viva. Encostar no Seu peito, ser amado por Ti, ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Encher-nos da Tua graça, da Tua paz, da Tua misericórdia, do Teu amor. Esse amor ágape que não vê interesse algum. Como é bom nos enchermos de Ti todos os dias. Que isso seja uma realidade na vida dos meus irmãos e irmãs que estão aqui comigo. Que eles entendam, Senhor, que a maioria dos problemas que eles estão enfrentando são decorrentes da falta de passar um tempo de qualidade com o Senhor. Que eles entendam, Senhor, que isso é o principal da nossa vida. Que eles aprendam, não a fazer planejamentos, mas fazer um planejamento em torno do momento que passaram contigo, para que a sua vontade seja soberana e não a vontade deles. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos agora ler o Salmo 91 e o Salmo 23. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. E nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 23 O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. E viverei na casa do Senhor para sempre. Amém, meu irmão, minha irmã. E se esta mensagem fizer sentido para você e você acredita que ela é capaz de ajudar outras pessoas que você conhece, então compartilha. Você vai ajudar outras pessoas a vencerem situações que você venceu e serem felizes como você tem sido. E escreva aí nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração. Inscreva-se no meu canal caso ainda não seja inscrito acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. E deixe aí o seu like. Tenha um dia incrível na presença viva do nosso Deus. Te amo em Cristo Jesus. Compartilhe esta mensagem para edificar mais vidas. E caso você queira adquirir o meu estudo sobre a nova aliança em vídeos, áudios, mapas mentais, PDFs, meditações, uma jornada chamada Está Consumado em busca da verdade que vai te libertar, clique no link na descrição desse vídeo. Nesse estudo você vai aprender o que é a nova aliança, diferenças entre a velha e a nova aliança, ainda você vai aprender a orar de acordo com a nova aliança e ter as suas orações respondidas. Você vai aprender a jejuar corretamente e você vai descobrir a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Além disso, você vai entender o que representou a obra consumada da cruz de Jesus e todos os benefícios que ela carrega, entre outras coisas incríveis. Então clique agora, não perca tempo e aproveite a promoção desse estudo incrível que foi feito com muito amor e carinho. Te amo em Cristo Jesus.